O que é o livro Pensamento e Vida? Livro Pensamento e Vida de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Humano, editora Feb. Estamos fazendo o estudo da 9ª edição de 1991. Estamos na lição 16, Pensamento e Vida, Vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Nós estamos aqui na Terra vivenciando uma experiência. As nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos vícios. Logicamente que tem muita coisa que adquirimos nesta vida. Muitas intoxicações podem mudar nossas predisposições, mas uma grande soma, a grande impulsionadora da nossa evolução são as nossas experiências de vidas passadas. E aí é onde nós temos que ficar atentos para nós procurarmos, nos burilar o máximo que pudermos para conquistarmos bem o futuro, vivenciando bem o presente. Então o passado nos deu onde nós estamos e o presente vai nos dar o futuro que fizermos justo. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos o berço ou a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos papos e caminhos. Então, gente, veja bem, quem reencarnou na década de 50, 60, já tinha estudado eletrônica? Na Terra, não. Então, porque não tinha eletrônica na Terra. Tinha eletrônica incipiente, mas não a eletrônica moderna que nós temos hoje. Então, a gente vai ver que nós vamos ter uma predisposição a seguir por um caminho ou outro. Agora, nós, logicamente, o que o Emmanuel está dizendo aqui, aquelas posições de grande relevância, como, por exemplo, quem vai gerenciar uma fazenda de produção agrícola, de grandes proporções, quem vai entrar para uma área da engenharia, ele já tem que ter estudado alguma coisa de física, de química antes, de mecânica, de eletricidade, ou, no mínimo, estudou no plano espiritual. Agora, a maioria de nós, quais as profissões que nós já poderíamos ter exercido antes? Professor, a área da saúde. E as outras, a gente, somos aprendizes. Contabilidade, administração, pode ser que a gente tenha estudado antes, história, geografia. Agora, a área da física, a química também a gente pode ter estudado antes, mas a área da física, realmente, na Terra, cada ano ela vai progredindo, ela vai evoluindo mais. Como a gente falou, quem nasceu na década de 60, 70, não tem como, que hoje são profissionais, nas mais variadas áreas, não tem como, ter estudado antes, por exemplo, ciência da computação, eletrônica, a moderna mecânica de hoje, bem sofisticada que existe. Então, nós temos que entender, que, muitas das vezes, nós estudamos no mundo espiritual. Então, nós vamos ter uma tendência a ser inovador, uma tendência a buscarmos novas informações. Ah, então, você está contrariando, Emmanuel? Não. Nós estamos trazendo para uma lógica. Se eu falo para uma pessoa que está fazendo ciência da computação, não, você já estudou isso na vida passada, e vai rir da minha cara, porque na vida passada não tinha ciência da computação, para a grande maioria das pessoas que estão na faixa dos 20, 30 anos hoje. porque a ciência da computação no passado era muito incipiente. Então, nós já estudamos no mundo espiritual ou já exercemos essa função, aí sim, em outros planetas. Mas aí vai ficar muito subjetivo para a maioria das mentes. Então, vamos raciocinar para esse planeta nesta fase que nós estamos vivenciando. Certamente, que já estudamos muito das nossas inclinações que nós temos facilidade de aprender hoje em outras vidas, ou melhor, no mundo espiritual que antecedeu esta reencarnação. Lá nós fomos fazendo os cursos, aprimorando, porque tem pessoas que eles aprendem com muita facilidade. Outros têm mais dificuldade de aprender. ou ele estudou aqueles que têm facilidade ou estudou em épocas anteriores, ou tem uma mente privilegiada, ou tem mentores que os ajudam. Ou vamos para uma coisa mais concreta, embora seja muito abstrato. As pessoas que vão para uma vocação de uma determinada profissão, que não existiam, que são profissões mais modernas, que não existiam antes na Terra, então, eles estudaram no plano espiritual. Nós temos que modernizar o estudo para a gente poder entender. De qualquer modo, o título profissional, que em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobrecem. Aí, ele vai dizer aqui embaixo, né, seja para a continuação de obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então, nós estamos numa profissão que vai fazer com que a gente aprimore, nos aprimoremos como espírito. E aí, aqui sim, ele vai dizer que qualquer que seja a nossa profissão, nós temos uma carta de crédito para, através dos reflexos que ali tomarmos, as ações que ali tomarmos, vão enobrecer a nossa alma. Nós vamos estar nos enobrecendo se estivermos trabalhando bem. Porque, veja bem, gente, e a gente vai vendo que ao longo do tempo, muitas coisas foram se modificando. Então, a gente vai pegar a aviação, que é uma área que eu trabalhei, que eu estudei. Os primeiros aviões tinham sistema de rádio. Hoje, eles têm um sistema de comunicação muito mais sofisticado do que os aviões de 20, 30 anos atrás. Portanto, muitas das vezes, a gente vê a notícia que tal força aérea está modernizando os aviões, tal companhia aérea e tal modernizando os aviões. O que eles modernizam? O sistema de comunicação. Antes, eles tinham que ter uma série de instrumentos porque não existia o GPS. Hoje, tem o GPS, facilitou, mas ninguém é louco de abrir mão dos outros instrumentos que eram responsáveis pela navegação. E até ainda, alguns são obrigatórios. Ou seja, todos temos que estar sempre aprendendo, sempre nos modernizando. Agora, a nossa mente está sempre criando e certamente tem ajuda de espíritos nobres, espíritos que já viveram em outros planetas, que nos orientam e direcionam os conhecimentos na Terra. No livro dos médiuns estavam falando sobre isso, quanto a ideia está preparada para chegar à Terra. Então, equipes aproveitam daquelas mentes mais adaptadas aquelas ideias e impulsionam o progresso pela intuição, mas nós temos que estudar, nós temos que quebrar a cabeça, nós temos que pensar, mas tem os insights. Os insights é a intuição, é a inspiração, é a ajuda do mundo espiritual para o nosso enobrecimento. Quem já leu o livro Ícaro Redimido, vê que Santos Dumont, ele tinha como mentor Leonardo da Vinci e ele ia impulsionando as ideias dele para ele aperfeiçoar o balão até chegar no primeiro dirigível. E lá no livro tem muitas informações da vaidade dele, que começou a se empolgar demais para um lado, esqueceu do outro, então ele poderia ter voado primeiro, não voou primeiro por causa desses vacilos, então uma série de detalhes que nós temos que nos observar. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o divino mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Nessas profissões que ele coloca aqui, administrador, juiz, professor, que a gente já tinha citado antes, médico, artistas, o marinheiro, o operário, o lavrador, podemos acrescentar o enfermeiro, são aquelas pessoas que estão configuradas na parábola do talento. Quanto mais você oferecer a Deus, mais você receberá. Ah, mas se eu sou um engenheiro, o engenheiro não está catalogado ali. Ele estava falando que o engenheiro, engenharia eletrônica, então, seria difícil ter estudado antes, né? E aqui está, exatamente, ela não está catalogada no que o humano descreve. não estamos contradiando, mano. Então, mas, existe a profissão? Ou seja, se você está em qualquer uma dessas profissões, vocês têm que trabalhar pensando em fazer o melhor dentro daquilo que você procura fazer. Procurando aperfeiçoar, procurando estar sempre dando algo a mais de você mesmo em prol daquele trabalho. Se você tem oportunidade de ajudar o semelhante, que ajude. Então, nós estaremos construindo e edificando um mundo melhor para todos nós. Vamos nos observar, vamos entender como nós estamos nos portando onde nós estamos trabalhando. Até mesmo dentro dos tempos religiosos, estamos oferecendo o melhor para os nossos semelhantes, para os nossos amigos, nossos companheiros que eles chegam. Devemos procurar oferecer o melhor sempre. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Olha que coisa importante, gente. Esse recurso que nós temos em mãos é para honrar a obra divina e engrandecê-la. o que você está fazendo na sua profissão? O que você está fazendo dentro da sua vocação? Está sendo um caminho para honrar a obra divina? Desculpe. Está sendo um caminho para honrar a obra divina? Para edificar o bem? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aperfeiçoar aquilo que você trabalha, aquilo que você exerce? Vamos refletir. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nós apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nós antepormos ao próprio Deus. e aí que nós temos que refletir. É aqui que nós temos que repensar. Como nós estamos usando nossos talentos? Estamos usando para nossas paixões desgovernadas? Estamos usando para nossos interesses próprios e materiais? Ou estamos dispostos a fazer mais, a ajudar mais, a auxiliar mais, a contribuir mais pelos nossos semelhantes. Portanto, esse é o trabalho que nós devemos estar fazendo intimamente, observar, para que a gente não pegue indebitamente essas concessões do Senhor e aproveite para outras finalidades, para outros propósitos. Trabalhemos, pois, para as realizações melhores possíveis em prol daquilo que nós propomos a fazer. daí a colheita dos reflexos amargos da nossa conduta. Quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. Quais valores eu estou angariando para a minha próxima reencarnação? Quais valores eu estou angariando para edificar o bem? Quais valores eu estou angariando para me fortalecer? E quais valores eu estou angariando para compartilhar com a comunidade onde eu vivo? Porque, à medida que o nosso corpo vai desgastando, que a gente vai envelhecendo, a gente vai encontrando o constrangimento das dificuldades de recomeçar no mundo espiritual, para nos preparar para recomeçar no mundo físico novamente, mas com o histórico que edificamos durante essa existência última. Ah, mas no mundo espiritual eu posso trabalhar, eu posso me aperfeiçoar, eu posso me redimir. Comece agora. Lá vai ser a continuidade do que você estava aqui. Seus pensamentos egoístas, as suas ideias mesquinhas, os seus atos de bondade, de altruísmo, tudo vai ser a continuidade de você aqui. Se você começa a implementar suas reformas e suas reformulações aqui, lá vai ficar mais fácil. Portanto, estudar Emmanuel nos traz sempre grandes reflexões. Ah, mas ele não disse tudo, nem pode dizer. Mas, nos dá um grande norte, um grande horizonte para nós seguirmos o nosso caminho. E, como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexo de crueldade perseguindo inocentes, costuma voltar no mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções com as lágrimas do réu condenado injustamente. aí é que começa a pagar as contas de uma forma complexa. Se você for um juiz e trabalhar dentro do limite da lei, parabéns. Se você for um juiz e cometer determinadas faltas, você vai pagar elas. Às vezes, nessa própria vida. portanto, nós temos que ter o cuidado de sabermos agir condignamente. E, como dizem que na justiça divina não existe injustiça, apenas reparamos nossos erros ou conquistamos para o futuro em todo momento e estamos passando por momentos de reflexões em toda situação e estamos vivenciando os nossos sentimentos de amor ou de paz, de alegria ou de dor na construção de um mundo melhor. Para sofrer no próprio espírito e na própria carne as fragilações que impôs no outro tempo as vítimas indefesas. Oh, meus irmãos, despertaivos para o entendimento superior. Despertai-vos para abrir vossos corações a esses sentimentos, a essa convocação que o Emmanuel traz para nós. vamos observar, vamos prestar muita atenção em como estamos agindo ou como estamos exercendo a nossa profissão. Vamos estar com o coração afinado com a mente, elevando o nosso pensamento alto para captarmos a instrução divina, a inspiração de mais alto, para não termos de reparar, talvez ainda nessa mesma existência ou no plano espiritual ou na próxima dolorosos resgates que poderiam ser evitados se agíssemos da melhor forma possível. Querem um exemplo? Estudem a série André Luiz, leiam o livro O Céu e o Inferno, terás ali centenas de exemplos de como ressarcirmos as dívidas que contraímos perante a justiça divina. e hoje os amigos espirituais nos mostram que a condição é um pouco mais complexa. A terra vai entrar na regeneração, o funil para os maus vai se fechando e vai se alargando as oportunidades para os bons. Você é realmente bom? Você está realmente purificando o seu coração? Você está realmente abrindo-se para realizações superiores? Observem-se. aprimorem-se. Construam-se. Porque o amanhã será de luz para quem trabalhar para a luz. E poderá ser de dor e sofrimento para quem negligenciar a oportunidade de trabalhar para a luz. Aproveitem. Trabalhem para o bem. Edifiquem o bem. Construam o bem. Nesse momento de transição, quantos juízes estão criando o seu próprio inferno? Nesse momento de transição, quantos profissionais estão criando seus próprios tormentos? O médico que abusou das possibilidades de que lhe foram entregues retorna ao hospital que espesinhou como um apagado enfermeiro defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. e aí a gente pensa assim, aqueles enfermeiros que sabem entre aspas sabem mais do que os médicos? Aqueles enfermeiros que você vê que estavam ali de corpo e alma seria reparação? E o problema existe. Muitos médicos reencarnam para serem pedreiros, açougueiros. cuidados, meus irmãos, muito cuidado como vocês exercem as suas profissões. A profissão da medicina, da área da saúde, médico, enfermeiro, psicólogo e todas as outras áreas da saúde são áreas muito delicadas. Exigem de vocês mais dedicação, mais sentimento, mais responsabilidade. um erro pode ser fatal. Uma negligência pode ser extremamente complexa. Como você quer chegar no mundo espiritual? E como você vai querer reencarnar para a sua próxima existência? Se você negligenciou as oportunidades sublimes de edificar o bem, multiplicou os tesouros em bondade, em responsabilidade, em amor, em auxílio semelhante? Ou aproveitar os tesouros para construir um castelo de ilusão? É com cada um de nós. É com cada um de nós. o grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para o serviço do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Os grandes pontentados do passado de 50 anos para trás eram os donos de terra. Logicamente que no século 19, século 20, século 19 e 20 despontava as grandes indústrias, as grandes empresas, mas o grande volume de pessoas que detinham poder e dinheiro eram quem tinham terras. Como vocês administraram suas terras? E como vocês hoje, grandes empresários, os agricultores modernos, e falavam para o meu pai assim hoje, mostrava uma calculadora para ele, era uma calculadora bastante sofisticada, falavam assim, olha pai, hoje as vacas foram substituídas por máquinas, isso aqui é o que faz dinheiro. Quantos milhares e milhares de reais ou de dólares ganha quem fabrica essas máquinas? Não é mais tirar o leite da vaca que vai dar lucro. Ele olhava assim para mim, não conseguia entender aquilo que eu estava falando, na amplitude que eu queria que ele entendesse, ele falava assim, mas eu não sei fazer essa calculadora. Falei, pois é, mas é nisso que nós temos que repensar para o futuro, como nós estamos nos portando hoje para conquistarmos o amanhã. E aí nós vamos deparar com uma grande verdade, com um grande tópico importante para nós, como nós fomos, certamente já fomos um dia, donos de terras e o pior, senhores de escravos, não só escravos africanos aqui no Brasil, não, em Europa tinha escravos que eram de países conquistados, eram chamados vassalos, será que nós tratamos eles muito bem ou abusamos da nossa autoridade, do nosso poder, ou melhor, do falso poder? Portanto, meus irmãos, viva intensamente a bondade que te é possível nesta existência, viva intensamente a bondade que o Senhor te possibilita nesta existência e conquistarás um futuro radiante de luz, um futuro radiante de esperanças e de amor, porque é assim que Deus espera de nós, que saibamos produzir, oferecer as pérolas que Ele nos trouxe, mas fazer com que essas pérolas se multipliquem em bondade, em caridade, em benefícios para a humanidade. Artistas e béritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso ao desregramento inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, a afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. E aí, se você, artista, despesou a oportunidade de fazer o bem ao interpretar cenas que não levou as pessoas a edificarem alguma coisa de útil, se aproveitou do seu salário para fazer o bem, se apenas esculpiu obras que não levassem ao crescimento ético e moral, onde você vai chegar? Onde você vai estar na próxima encarnação? A lição é clara. Faça essa observação. Procurem colocar sentimentos de amor e de paz. Procurem valorizar as oportunidades do bem. Procurem construir um mundo melhor. E nessa construção de um mundo melhor, você estará conquistando um mundo melhor para você no futuro. porque se você se deixa levar pelos desregramentos inconfessáveis, como diz Emmanuel, o teu futuro, como ele disse, será sombrio e debaixo de várias inibições difíceis de resolver. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. Aprender a ser esposa e mãe. Mulheres, esse é um tesouro sublime que vós estendes nas mãos. É o maior tesouro que Deus vos deu. Sem machismo e sem feminismo, vocês geram a vida, vocês criam elos com esses espíritos que vêm de vossos ventres, podendo moldá-los o caráter e a personalidade, podendo dar-lhes uma noção de responsabilidade social, uma noção de responsabilidade perante as leis divinas, podendo tê-los como homens de bem que poderão ser pessoas distintas no mundo. ah, mas eu quero ter uma grande profissão. Concilia-te. Saiba ser esposa, manter o equilíbrio vertical da casa. Saiba ser mãe, exalando o sentimento de amor maternal, mas sabendo também que o amor maternal exige disciplina e responsabilidade. Exige de cada um de nós mais entendimento e as noites nós homens que saibamos valorizar nossas mães, nossas esposas e nossas filhas, que saibamos ser compreensivos nos momentos difíceis, que saibamos também doar amor para essas criaturas que tanto nos ajudaram que tanto nos amparam, que tanto nos ajudam. Saibamos ser humanos. Saibamos ser pessoas que conquistaram os melhores sentimentos para auxiliarmos a todos a se melhorarem, a se aprimorarem. E, comumente, de retorno suportam preterições e hostilidades, embaraços e desgustos por onde passem. experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei venhamos a acolher os reflexos das nossas próprias ações implantados no ânimo alheio. Isso vale para todos nós, não só para as mulheres e para as mães. Todos nós experimentamos o reflexo daquilo que colocamos para os outros, naquilo que impomos aos outros. Aí nós vamos ter as sublimes aspirações e as amargosas frustrações, porque queremos ter, esquecemos de ser, esquecemos de conquistar, esquecemos de vivenciar cada momento, mas acima de tudo desenvolver os bons sentimentos, que deve ser o móvel da nossa existência para edificação do bem infinito nos corações humanos. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos para que o nosso hoje seja pautado na bondade, na compaixão, na misericórdia e nas ações que edificam a bondade, o bem e a caridade nas mentes e nos corações humanos, para que amanhã os nossos reflexos das nossas próprias ações seja de nos impulsionar para as grandes obras que a misericórdia divina nos proporcionará para impulsionar a humanidade a ser melhor. Retificando em nós mesmos o manancial de emoções e da ideia para que nós ajustemos a corrente do bem e que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Retificar em nós mesmos os melhores sentimentos para que nossas emoções e ideias sejam construtivas de um mundo melhor, sejam edificantes das realidades divinas e nos ajustem e nos ajustem a corrente do bem que provém de Deus percorre o universo e retorna para Deus. Que fortalecemos essa corrente do bem, que fortalecemos essas energias sublimes, que sejamos trabalhadores que impulsionam a alma humana para as grandes realidades da vida. Que tenhamos em nós a vocação do bem excelso, que tenhamos em nós a vocação das realidades que a justiça divina nos dá, mas construamos um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. E é por isso que nós os convidamos reflitam sobre esses ensinamentos. Ajudem-nos a divulgar esses ensinamentos se você concorda com as nossas ideias. Trabalhem para a edificação do bem, do amor e da caridade. Porque o amor é a caridade implantada nos corações humanos nos levarão a ganhar luz que iluminarão nossos caminhos no mundo espiritual e na próxima existência. E que Jesus nos seus sagrados ensinamentos possam envolver vossos corações e iluminar vossas almas e vos impulsionar ao bem e à caridade na construção e na edificação de um mundo muito melhor para que todos nós possamos amanhã conquistarmos com as luzes sagradas do bem e da fraternidade as grandes oportunidades de sermos grandes trabalhadores do bem. E o futuro começa hoje. Esse é o site da FEB onde você pode adquirir o livro Pensamento e Vida que Jesus nos ilumine e nos abençoe impulsionando-nos para as grandes conquistas da alma que tanto precisamos. Muita paz para todos nós. E aí Obrigado.